Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E depois de muito tempo a gente vai fazer uma tier list. Lembrando, a gente separou algumas categorias, vou falar as categorias pra vocês. Sem nota, nota 1 e 2 juntos, nota 3 e 4, nota 5 e 6, nota 7 e 8, nota 9 e 10, pra gente avaliar o elenco do Atlético nessa primeira metade de temporada. Cara, foram pouco mais de 6 meses, até a gente chegar aqui, pausa pra data FIFA, dá pra gente fazer um apanhadão de tudo o que aconteceu. Entender se os jogadores, na sua grande maioria, estão com uma nota boa ou estão com uma nota abaixo. Sempre gosto de lembrar que a comissão técnica do Atlético é grande e responsável por algumas notas baixas aqui que a gente tem. Nota 9 e 10, a gente sabe que vão ter menos nomes, sem nota, alguns jogadores que foram pouquíssimo aproveitados ou não foram aproveitados. Então, são muitos nomes pra gente avaliar. Vou tentar fazer algo dinâmico e eu espero que vocês venham com a gente, porque é interessante pra gente dar nome aos bois. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, melhor casa de apostas do Brasil, e eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, e óbvio, apostar na KTO com o código 3 pontos, 3 numeral pontos, que vocês com certeza vão se dar muito bem lá na casa de apostas e se divertir. Lembrem sempre que apostando com responsabilidade. E o primeiro nome, não sei se dá pra ver aqui embaixo, mas o primeiro nome é um nome que eu acho uma peça importante, cara, que é o Alex Santana. O Alex já fez gols muito importantes, né? É importante dizer, gols de classificação de Copa do Brasil, bateu pênalti e classificou a gente na Copa do Brasil contra o Botafogo, gols importantes em campeonato brasileiro. Eu acho que o Alex, desde que chegou, ele é um jogador muito regular, cara. Eu acho que ele transita entre a nota 7 e 8 bem. É um jogador que eu gosto de contar. Eu acho que é um dos principais jogadores do elenco, um jogador que eu gosto de contar. Talvez não o titular absoluto, mas um cara de confiança. É um homem de confiança ali da comissão técnica. Luciano Arreagada, por motivos óbvios, sem nota ainda. É muito complicado a gente avaliar o Arreagada, o momento que jogou foi bem, mas contra adversários de nível inferior e tudo mais. Então, assim, é difícil a gente chegar aqui pra vocês e falar, Ah, o Arreagada é uma nota 6. Não dá. É muito pouco tempo de campo, sabe? Espero que a gente, até o final da temporada, tenha mais minutos pra poder reavaliar Luciano Arreagada. Primeiro, nota 9 e 10, né? Porque isso aí não tem o que falar. Qual foi o momento da temporada que o Bento não representou? Acho que ele sempre esteve num nível muito alto, sabe? Defendendo pênaltis em disputas importantes. Duas classificações em Copa do Brasil na conta do Bento. Uma porcentagem altíssima de defesas. Sendo importante em jogos libertadores. Querendo ou não, campeão com o Atlético, né? Primeiro título do Bento como titular do Atlético. Então, acho que são seis meses de uma afirmação e um crescimento do Bento. Ele vira um líder desse Atlético. Ele vira uma peça cada vez mais confiável, onde o torcedor olha pro Bento e fala Cara, é quase que um ídolo. O Bento, ele caminha a passos largos pra idolatria. Se ficar mais um tempo no clube, não me assustaria dizer que o Bento vai, em breve, ser um ídolo do Clube Atlético Paraná. Mas se sim, já não é. Porque faz sucesso com a garotada. A galera mais velha não consegue avaliar mal o Bento, porque sempre tá honrando muito bem. Então, fica até a pergunta pra você. O Bento já é ídolo? Comenta aqui. Outro cara que eu vou avaliar positivamente, entre uma nota 7 e 8, é esse cara aqui. Canob. Canob vem de uma temporada muito ruim, ano passado, né? E a gente ficava nessa. Como vai ser o 2023 do Canob? E como eu já falei aqui, mesmo tendo altos e baixos, eu acho que o recorte 2023 do Canob é positivo. Um jogador que a gente sempre conseguiu constatar que o jogo sem bola dele era muito potente, se dedicando muito, correndo muito, competindo muito. E ele tá conseguindo alinhar agora com o jogo com bola, ajudando com finalizações, gols, criando jogadas. É um Canob mais completo, é um Canob mais coletivo. E eu confesso pra vocês que eu tô muito ansioso de ver um Canob com o Marcelo Bielsa na seleção, tá? Tô bem ansioso. Mais um 9 e 10, tá? Cara, é o meu novo xodó, assim. O que o Christian tá jogando é sacanagem. Versátil, talentoso, inteligente, dinâmico. Assim, acho que ele vem se notabilizando como talvez um dos grandes crescimentos da temporada, né? Eu acho que o Canob pode ser a grande surpresa, que a gente não esperava um momento do Canob tão bom, mas o Christian é o cara que da temporada passada pra essa temporada, acho que ele cresceu mais. Tá virando um jogador mais completo, mais decisivo. Fazendo gols importantes. Ajudando cada vez mais na construção, mudando um pouquinho de posição. Dando alguns passos pra frente pra virar um meia. Então, acho que o Christian, ele é uma das grandes notícias dessa temporada do Atlético. A versão que a gente conseguiu que o Christian, ele alcançasse, eu acho que alguma coisa tem a ver também com o fato dele ter quase sido negociado com o Bahia, tá? Eu acho que gerou uma espécie de, é, preciso reagir aqui. Ó, vamos dar uma adiantada? Senão vai ser difícil avaliar 30 jogadores. Serino não tem muito o que explicar, sem nota. Ainda não atuou na temporada. Cittadini atuou muito pouco na temporada, cara. Se a gente for pegar o recorte da temporada do Cittadini, quando ele jogou, daria pra botar um 5, 6 aqui. Mas, porra, não foi muito pouco que ele atuou. Vou botar um 5, 6 aqui do Cittadini, porque eu confesso que eu gosto bastante do Cittadini. Aí, talvez, a gente dê a primeira porrada na temporada agora, que é Tommy Coelho. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, pra mim, é o melhor ponta do Atlético. Mas a cabecinha do Coelho e a instabilidade do Coelho é muito grande. Então, assim, acho que é uma temporada decepcionante do Coelho. Eu esperava que depois de um momento de adaptação do Coelho, ele poderia entregar mais. E não é o caso não estar entregando. O Eric, acho que é uma história muito parecida com o Christian, uma temporada de afirmação virando um líder. Acho que o Bento também tá nesse caminho de construção de novas referências no Atlético. Muito importante, sem bola, melhorando cada vez mais com bola, fazendo gols. Tendo mais jogo de bola, realmente, ajudando mais na fase de construção. Acho que é realmente um dos grandes nomes do Atlético nessa temporada. E, pra mim, o Fernandinho que é o melhor, né? O Fernandinho, por enquanto, eu vou botar em primeiro aqui. Como o melhor jogador da temporada do Atlético. É um Atlético com o Fernandinho, um Atlético sem o Fernandinho. Principal liderança técnica, principal cara ali desse Atlético. O Fernando. Chegou recentemente, mas eu acho que o recorte da temporada do Fernando já coloca ele ali numa nota 7, 8. Muito seguro, muito confiável. Isso, pra um defensor, é muito importante. O Gabriel Pereira, eu vou botar em mais um personagem aqui sem nota. A gente viu muito pouco na Copinha, foi muito bem. Mas não dá pra gente avaliar pela Copinha, né? Hugo Moura. Vou botar aqui no Cita entre 5 e 6. Vem até de um momento legal, tá? Eu acho que o recorte atual do Hugo Moura é maneiro. Mas, de maneira geral, eu acho que ele teve mais atuações abaixo. Então, eu vou botar ali numa nota mais mediana. Mas, expectativa de um Hugo crescer, se afirmar e tudo mais. Tá? Julimar. Jogou muito pouco também, velho. Assim, poderia ser uma nota 1 e 2, porque quando jogou não foi bem. Mas jogou muito pouco. E o Kaique Rocha já vem pra cá também. E o Léo Link já vem pra cá também. O Esquivel já vem pra cá também. Kelvin, cara. Temporada do Kelvin vai ter que acompanhar aqui o Coelho, né, bicho? Temporada do Kelvin vai ter que acompanhar aqui o Coelho. A gente esperava que 2023 fosse realmente essa virada do Kelvin. Que ele realmente fosse ter 2023 pra dar sequência a tudo que ele fez em 2022. Não vem sendo o que vem acontecendo. Então, assim, acho que o Kelvin é uma notícia bem ruim da temporada do Atlético. Madson, vou botar na nota 1 e 2. Nenhuma grande contribuição. Assim, tiveram até alguns bons jogos, mas eu acho que por enquanto a temporada do Madson fica mais marcada pelas falhas em jogos importantes do que propriamente dito pelos momentos positivos, sabe? Acho que a temporada do Madson é até pior do que a do Kelvin. E eu vou botar o Matheus Felipe aqui também, porque não é uma temporada de afirmação do Matheus Felipe. Muito pelo contrário. É uma temporada onde o Matheus quase que justifica as críticas que ele, desde quando chegou, vem recebendo de se chamar gol e tal. Quando chegou ele tinha até alguma certa moral. Mas, assim, o fato de se chamar gol é uma realidade. O Mikael, também, por ter jogado pouquíssimo, sem nota. O Pablo, cara, artilheiro do Campeonato Paranaense, já foi importante em vários momentos. Acho que o Pablo cabe aqui num 7-8 junto, Alex Santana, Canobi e Fernando. Não é uma referência técnica do Atlético. Viveu um momento realmente bem legal, bem artilheiro no Campeonato Paranaense. Agora tá ali, transitando, enfim. O Tour eu vou deixar por último, tá? O Tour eu vou deixar por último. Pedro Henrique. Um com umas falhas. Algumas partidas bem boas. Um momento no banco de reserva. É. Vou botar um 5-6 aqui pro Pedro Henrique. E já vou aproveitar, vou trazer um Zé Ivaldo pra um 5-6 também. Cadê o Zé? Eu não fiz a figurinha do Zé Ivaldo. Fica o registro aí. Peço desculpas. O Zé Ivaldo estaria aqui no... Pô, eu não fiz a figurinha do Zé Ivaldo, mano. O Zé Ivaldo estaria no 5-6 aqui também. Reinaldinho, infelizmente sem nota. Se eu pudesse eu botava aqui o Reinaldo no 5-6, mas pra ser justo, infelizmente sem nota. Rômulo. Eu vou botar num 7-8 pelo gol importante, pelos momentos importantes onde o Rômulo atua. O Rômulo foi muito bem contra o Galo na Libertadores. Muito bem contra o Olímpia na Libertadores. Então é um jogador que esteve no momento certo, na hora certa, em várias situações. Existe aquela indefinição onde o Rômulo joga ainda, é ponta, é atacante. Mas, pra mim, deixa o Rômulo ali que tá bom. Davi Terence? Cara, o Davi Terence é 7-8, mano. Não é assim... Ah, não vem jogando bem, não vem jogando isso, cara. Eu acho que o Terence e o Vitor Boiano, pra mim, são 7-8 na temporada. Eu acho que eles têm que lidar com uma antipatia muito grande da comissão técnica na hora de utilizar meias. Essa comissão técnica não sabe utilizar meias. Então, acho que as mais atuações de Terence e Vitor Boiano vêm muito mais da comissão técnica do que, propriamente dito, a responsabilidade dos jogadores, sabe? Então, pra mim, eles entram nesse aspecto aí. Thiago Andrade. Vou botar aqui no 5, junto com o bigode. 5-6. Tão chegando, tão se abentando. Tiveram momentos que entraram melhor, tiveram momentos que entraram pior. Eu acho que cabe por aí. Vitor Roque. Também não tenho o que falar. O jogador que mais participou de gols na temporada do Atlético. Atuando bem menos que os outros. Já são 15 participações em gol. Um número muito expressivo. Acho que vem cada vez melhor. Auxiliando mais seus companheiros. Facilitando mais o trabalho dos seus companheiros. Vem virando um centroavante cada vez mais completo na temporada, né? Eu acho que, assim, tirando o Fernandinho, Esses quatro jogadores, eles têm essa questão do crescimento, de se tornarem realmente referências, de se tornarem jogadores mais prontos. E o Vitor Roque é um nome que acompanha, sabe? Então acho que nesse aspecto dá pra dizer que é uma das grandes notícias novamente na temporada do Atlético. O Thiago Heleno. Sei que tem muita gente que critica o Thiago Heleno, tá? Mas eu vou botar o Thiago Heleno aqui em 7-8. Acho que se a gente teve algum momento ali com algum destaque na zaga, foi a partir do Thiago Heleno, um líder. Aquela velha história de ruim com ele, pior sem ele. E pra terminar, Turrete. Ai, meu Deus, qual nota eu dou pro trabalho do Paulo Turro? Eu vou botar aqui com Kelvin e Coelho. Também não sei se 1 e 2 é o caso. Os resultados são bons. Acho que a gente não pode negar isso do trabalho do Turro. Os resultados são bons. Não sei se outro treinador conseguiria botar o Atlético, onde o Turro ele conseguiu o quarteto de final de Copa do Brasil, na parte de cima do Campeonato Brasileiro, campeão invicto. Isso aí é inquestionável. E acho que o Turro ele vai, durante um bom tempo, se orgulhar desses resultados. Mas o desempenho, a falta de capacidade de potencializar jogadores, a ideia de jogo que valoriza pouco a característica dos jogadores, assim, a falta de adaptação. Tem muita coisa pra gente dar porrada no trabalho do Turro, sabe? Então, acho que é uma nota inferior. Poderia ser melhor. O Campeonato Paranaense do Turro prometeu que o Turro poderia ter mais capacidade de levar esse Atlético, mas hoje as dúvidas, internamente e externamente, elas são muito grandes. Queria chamar atenção pra quantidade dos jogadores sem nota, né? Reinaldo, Julimar, Arriagada, Kaique Rocha, Esquivel, Micael, Léo Link, Gabriel Pereira e Cirino. Cirino e Esquivel com certeza serão jogadores que vão ter mais oportunidades na temporada. Arriagada, Kaique Rocha, a gente espera que também Reinaldo e Julimar não devem ser mais utilizados. Acho que os grandes destaques da temporada do Atlético até aqui, Fernandinho, Cristian, Eric, Vitor Rocha e Beto. Valeu, pessoal! Se discordar, comenta. Se concordar, comenta. Seu comentário é muito importante. Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo.